Quantos metros tem a faixa do T-50? Fala, Piloto Raiz, eu sou Fernando Tino, hoje nós estamos aqui com o professor Júlio, nós estamos numa turma de NR31 aqui no Piloto Raiz, em parceria com o Sindicato Rural de Flórida e Senar, e após a aula nós pegamos os alunos e falamos, cara, vamos fazer uma inspeção de faixa do T-50, nós vamos usar aqui vários tipos de gota, em diversas condições climáticas, para a gente ter parâmetros, para ajudar os alunos de uma forma mais prática nos nossos cursos. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqui, nós colocamos a trena, esticamos a trena, e nós colocamos esses toquinhos aqui com papéis idossensíveis, para a gente medir a faixa efetiva e total do T-50 nos diferentes tipos de gotas e diferentes condições climáticas, por exemplo, vento, umidade relativa e assim por diante. Aqui vocês estão vendo, na tela do controle, que esse pontinho azul aqui, onde está bem na cruz, esse pontinho azul, é bem onde eu estou aqui, na verdade eu mudei um pouco, esse é o centro da passada do drone. Ele vai passar aqui, e a gente colocou quantos papéis cada lado? Nove, faixa total de 18. 18 metros cada lado, porque a gente quer ver a faixa efetiva e a faixa total, né Júlio? Exatamente. Nós estamos aqui com o termo-higro-anemômetro, nesse momento nós temos 6.4, 6.1 de vento, 43% de umidade relativa e 39 graus. Está quente, gente. Nós vamos esperar um pouquinho, tá? Ou podemos ver nessas condições, depois fazemos outro, né Júlio? Sim, sim. O ideal é a gente, pelo menos, ter a compensação aqui, de temperatura chegando perto de 35, que não vai acontecer antes das 17 horas. Não vai não. Então, em condição excepcional de voo, podemos avaliar agora e no segundo momento, a gente vai fazer perto de 35, umidade já está subindo, umidade devagarzinho, e as rajadas de vento, o pico está diminuindo, já caindo aí para abaixo de 12. Então, vamos mudar esse primeiro tiro. Eu vou colocar um pouco de, vamos colocar um adjuvante aqui, tá? Não vamos usar produto, nenhum tipo de produto, mas nós vamos usar um adjuvante, porque as condições estão muito extremas aqui, né? E eu acredito que a gente tem que fazer, qualquer que seja o teste de faixa, a gente tem que fazer com o uso de adjuvante, sendo que nós defendemos a tese que é inadmissível voar sem adjuvante, né? Porque é um crime, né? E qual adjuvante você vai usar? É, vamos usar o Hoover e o Summer. Vamos pôr dois adjuvantes aqui. Tá, com finalidade específica? É, de finalidade específica, nesse caso aqui vai servir como antideriva, né? Tá, padronização de gota. É, é. O cara fala assim, ó, vamos começar pela gota grossa, porque está ventando, porque o sol está quente, e na hora que você vai usar a gota fina, a condição melhorou, ou seja, você favoreceu ela no clima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, começar pela grossa, porque realmente a fina nunca ia chegar aqui. Só que a gente vai marcar o vento, a temperatura, a unidade relativa, né? Tentar fazer o mais próximo. Exatamente. O legal seria fazer o seguinte, ó, gota grossa nesse clima, e depois você ir fazendo o mesmo teste com a gota grossa em diferentes condições climáticas. Aí baixando. Você entendeu? Porque aí você ia ver o quanto que o clima interfere na gota grossa. Agora, esse experimento nosso, né? Estamos começando com a gota grossa, num clima nada favorável. A hora que a gente chegar na gota fina, nós vamos estar num clima mais favorável, ou seja, vão favorecer essa gota. E possivelmente, todos os experimentos são feitos dessa forma. Usando o clima não muda, diz que o clima muda em décadas e o tempo muda em minutos, né? Então é o tempo, né? Condição temporal. Como está o tempo? Então vamos começar com a 500 micras aqui. Menos 5. Do vento, para inclusive posicionar o termo-anemômetro, tá? Então vamos lá. Estamos com o vento de 5, né, Júlio? É. Gota extremamente grossa, a aeronave passou aqui nessa direção, tiro nessa direção, aqui é o centro da aeronave. O lado de cima, nós nem tivemos zero de gota, zero, zero, zero de gota, aqui estão os papéis dos sensíveis, correto? Agora, do centro do drone para baixo, né? Nós vemos um tiro aqui de través, né? O vento está nessa direção, nós demos o tiro de través. O vento está nessa direção aqui, né? Deixa eu fazer diferente. O vento está nessa direção, nós demos o tiro de través, né? Ou seja, da linha do drone para baixo pegou a gota, mas da linha do drone para cima não pegou a gota, né? A gente fala o seguinte, alinhar o drone para voar de través com o vento, né? Só que vocês têm que entender o seguinte, isso não faz milagre, tá certo? Ainda assim, deriva muito, né? Não é voando de través que resolve todos os problemas, ainda assim você tem deriva. Realmente, o tiro de volta iria compensar essa faixa aqui. Só que ainda assim é deriva, ele está acertando por deriva, concorda ou discorda, Júlio? Exatamente, está acertando por deriva. Tá, então aqui, ó, pegou gota. E vocês vão ver que à medida que a gente vai se distanciando do centro do drone, houve uma intensificação de gotas. Por quê? Porque a deriva foi trazendo, tá certo? E nós não estávamos com vento somente de 5 km por hora. Não é um vento muito alto, né? E vocês podem ver aqui que no último papel nós temos quantos de metas, Júlio? Aqui está dando uma faixa de 10 metros. Na passada de ida, na direita... Ó, ou seja, a 18 metros, né? Do lado direito da aeronave, que é onde o vento está soprando, eu tenho gota. Se a gente tivesse mais papel aí, Júlio? Teria, teria gota. Teria gota ainda. Agora, do centro do drone para lá, não houve uma sequer gota, né? Tem gente brincando com o drone, tem gente brincando de pulverizar com o drone, acreditando que alinhar o drone de través com o vento vai resolver o problema. Não vai. Você vai acertar na volta por deriva, só que ainda assim, o melhor a se fazer com o vento é parar. Aqui no piloto raiz nós voamos com o vento abaixo de 5 km por hora. Quando eu falo isso, as pessoas riem. Só que nós fazemos isso porque nós fazemos experimentos. E aqui talvez esteja uma prova para vocês. Nós vamos fazer esses testes com menos vento, com vento em outras direções, tá certo? Para vocês entenderem, com diferentes tamanhos de gotas. E se a gente voa aqui com uma gota de 200 micras, Júlio? Acho que eu poderia colocar mais 20 metros para lá, que a gente ia ter na passada da direita dele, ia ter deposição e na esquerda nenhuma, porque a da esquerda viria toda para a direita. Sentido oeste, vento a sudeste, né? Toda a asa direita dele, toda a esquerda viria para a asa direita dele. Então, o que nós vamos fazer? Esse experimento nosso, nesse primeiro tiro, não dá para provar de maneira alguma faixa. Dá para a gente provar o seguinte, que um vento de 5 km por hora, essa é... É limite. É limite, velho. É o limite. É limite. 6. 6 a diferença já é brutal. É. E as pequenas rajadas aí, chegando a 8, 11, é. Uma rajada acima de 6 aí, ele traz toda a asa de um lado para outro. Então, ele vai fechar uma pulverização usando a própria deriva. E o que a gente faz agora? Eu nem sei como proceder, Júlio. Vamos recolher todos os papéis e ainda assim analisar? O ideal aqui é o seguinte, aqui já está a prova visual desse arraste para cá. Não daria para a gente fazer nem a faixa total, nem a faixa efetiva. Só para provar que o vento atrapalha. Perfeito, que atrapalha. Aí a gente recolhe agora todos esses daqui, coloca novamente e vamos esperar a condição. Baixar um pouquinho o vento e fazer uma passada para pegar a faixa imaginária. A gente está imaginando que realmente a condição nos favorece. Olha pessoal, uma dica, luva. Por que? Senão a minha digital contamina todo o papel. Estou de luva e eu estava até de máscara, esqueci a minha máscara lá. Mas a partir de agora a boquinha de siri, não falo mais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.